Então vamos retomar o tema das reuniões ministeriais Ah, sim, sim, desculpa Porque é justamente por causa desses casos de suicídio de almas que estão nas drogas e que infelizmente infelizmente a própria instituição joga essas almas fora e ainda usa esses exemplos na palavra eles ainda usam quem sai daqui vai pra droga mas foi ele que jogou a pessoa na droga foi ele que jogou a pessoa na droga e fez aquela pessoa acreditar que não tem mais salvação eles não veem isso eles jogam a pessoa na droga cria o dano psicológico na pessoa e fala que a culpa é dela, você tá aí porque a culpa é sua, você tá aí porque você errou a culpa é sua e perdeu a sua salvação você jogou a sua chance fora e aí vai lá no púlpito e fala, olha lá de fora tá cheio tá cheio de gente na droga no álcool que não soube aproveitar essa liberdade aí aí é o que? é o falso ensino são eles que deveriam tratar daquelas feridas porque a igreja deveria ser hospital eles deveriam tratar aquela ferida pra que a alma recuperasse a sua condição mas quando eles falam assim vamos tratar eles trazem aquela pessoa senta no último banco meu filho fica aí ninguém te condena geralmente a igreja inteira a igreja inteira condena esse caboclo a pregação condena esse caboclo porque não ensina não trata o pecado não mostra que a doutrina tá mentindo que a alma não morreu que esse ensino é equivocado que a igreja tá errada isso não existe só pode tirar a vida daquele que deu a vida que foi Jesus Cristo numa dedo da cruz como você você bem disse esse exemplo desse rapaz aí é o exemplo é o exemplo da mulher adúltera que o senhor Jesus falou quem não tem pecado joga logo a primeira pedra então aí todo mundo calou-se e bora quem não tem pecado pelo amor de Deus agora fala o que? o carnaval o adultério ou outra coisa enfim quem não tem pecado o mentiroso é o que mais tem hipócrita é o que mais tem adúltero adúltero da palavra de Deus é o que mais tem o maior adultério o maior adultério que tem não é o adultério carnal é o adultério doutrinário das sagradas escrituras o ensino adulterado contaminado com falso fermento né mas enfim vamos voltar vamos voltar pra reunião ministerial bom tem reuniões na reunião irmão na reuniões pra gente pra gente ver o que trata em cada reunião porque tem vários níveis de reunião se eu pôr pra mim tem vários níveis de reunião tem reunião local tem uma reunião regional tem uma reunião geral né então tem vários níveis eu quero que o irmão comece contando pra gente do primeiro nível da reunião local e vai reunião local nos próximos reunião local o que é tratado numa reunião local o qual é o assunto o que é tratado nessa reunião local na reunião local é tratado os assuntos da localidade é mais é justamente trata mais de construções de não trata construções algumas causas como essa que eu te falei pessoas que eles falam que pecou e algumas causas assim casais né que dá problemas entre eles e infelizmente a irmã ou irmão vai lá contar pro ministério achando que o ministério não vai contar pra ninguém mas ele já conta lá em cima no púlpito né pra depois do culto ir chama os ancião vai pro partinho e lá no partinho se decide o que vai fazer pra aquele casal isso é uma reunião local e trata muito sobre compra venda de terreno marcação de coletas locais que fazem pra mais pra construção eles não falam muito da obra da piedade eles falam mais na construção e também numa reunião local às vezes é chamado a atenção de algum cooperador ou de algum cooperador de jovens que por não às vezes não está de acordo com aquilo que eles pensam né eles já eles já tratam o assunto daquele cooperador de jovem já planejando muitas das vezes a queda daquele irmão que isso eu vi montando armadilhas eles não falam mas eles montam armadilhas pra pessoa cair sabe então essa é a reunião local essa é a reunião local irmão eles armam abre uma a buca e a parte administrativa sobre coletas quanto entrou de coleta como é que está as construções irmão a maior a maior o assunto da reunião local é esse administrativo compra de terreno e causas de família locais na região quando o assunto engrossa o caldo vamos dizer assim é um assunto que mexe com gente mais que tem ministério aquele negócio todo às vezes é um cooperador que eles acham que não está servindo mais que às vezes o cooperador não fez nada mas eles não estão gostando da forma que ele prega e eles não podem na reunião local tirar aquele cooperador então eles vão para uma reunião regional e lá na regional quando eles chegam lá geralmente irmãos irmão já chega tudo pronto quando eles chegam lá os anciães da reunião que reuniram na reunião local eles já vão com tudo pronto já com a cartilha toda pronta já sabe como vai fazer para sentar o irmão e quando eles chegam na regional o ancião mais antigo ele vai falar com outro ancião quando acaba a reunião porque lá é tratado dos assuntos regionais aí geralmente é problema de cooperador problema também de terreno alguns problemas que envolve o ministério da outra localidade então quando é um cooperador ou um cooperador de jovem eles tratam aquela reunião regional o que acontece o ministério local leva aquela causa já com uma assinada já como diz nós vamos sentar ele e os anciães da regional eles vão analisar e eles nunca vão falar não não vamos sentar por quê? os anciães eles não conhecem a localidade por isso que o irmão francisco queria que as igrejas fossem autônomas porque uma igreja autônoma o que acontece cada região trata do seu problema assim não é centralizado ele conhece a realidade né conhece a realidade assim não se um irmão não gosta de mim e ele tem uma influência ele é mais antigo ele tem uma influência de colocar alguém no ministério ou de apresentar um cooperador de jovem cooperador por exemplo até levar o nome para o ancião é logicamente que aquele que tem o intuito de querer ter ministério ele vai vir contra mim mesmo que ele esteja sabendo que eu estou certo porque a intenção dele é como subir uma ele não importa que ele vai subir em cima de você para conseguir alcançar o outro andar então o que que acontece vai para a reunião regional chega lá na reunião regional é esse irmão não serve então vamos tirar ele aí tira quando é um ancião vai para uma reunião estadual vem todo o estado vamos supor Santa Catarina vem todo o estado de Santa Catarina mas não os cooperadores de jovens os cooperadores anciães e diáconos se bem que existe a reunião dos diáconos separado e eles tratam lá de assuntos de coleta da obra da piedade tem a reunião dos anciães que já é tratado assuntos de apresentação e tem a reunião dos anciães que também trata a mesma reunião trata de assuntos para sentar outro ancião e para apresentar alguma irmã da obra da piedade assim por diante só que aí tem um porém quando vai para lá irmão já vai tudo certo eles já conversam tudo antes não é que Deus revelou irmão esse negócio de Deus revelou isso é mentira pode até haver uma revelação não vou dizer por mão não vou generalizar entendeu dizer que não tem revelação mas é raro mas é muito raro porque geralmente a regra não é revelação não né não é revelação até um diácono falou para um outro diácono amigo meu que Deus já recolheu aquele tinha revelação aquele diácono ele falou assim para o diácono falou irmão mas nós temos que esperar que Deus nos revela para apresentar algum irmão ele falou assim o irmão ainda está nessa de revelação irmão não esquece vamos procurar um irmão que tenha condição que tenha um bom carro que tenha dinheiro para poder para poder também ajudar falou para o diácono irmão entendeu quer dizer que na na 100% vamos dizer 99.9% não tem revelação nenhuma já vai tudo marcada a carta marcada se você é filho de ancião com certeza se você estiver ali certinho estiver ali congregando mesmo que tenha um monte de pecado escondido tá irmão tinha um filho de um ancião irmão eu não vou falar o nome eu não tenho nada contra ele nem vou falar o nome dele ele já ele era músico e ele tinha ido para um hotel com um monte de moça eu até sabia mas nunca falei nada porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém ele que se vire com Deus e eu sabia disso mas eu não falava nada queriam apresentar ele para encarregado local na reunião regional mas graças a Deus que ele ainda teve um bom senso de não aceitar porque ele viu que era tudo uma farsa então tem muita farsa nesse negócio de apresentação rola dinheiro irmão irmão esse negócio de dizer que que ancião não recebe isso aí é uma falácia vamos entrar vamos entrar nesse tema aí nós vamos entrar nesse tema aí então assim na reunião local só para mim para a gente destrinchar essa questão da reunião local então na reunião local é tratado assuntos administrativos vitro copa de terreno reforma e como é que está o andamento das coletas e casos de algum problema de casal mas me fala assim se tem algum problema de casal algum músico que está saindo da linha enfim os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros